Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente, em tempos de lançamento do novo iPhone. Será que Android e iPhone são bens substitutos? Acompanhe com a gente! Em economia, é muito comum nós classificarmos os produtos, os bens e os serviços. Quando olhamos para a variável preço, em dois tipos, bens substitutos e bens complementares. Hoje a nossa discussão será sobre bens substitutos. E a grande resposta que nós queremos fazer é, será que Android e iPhone são efetivamente bens substitutos? Antes nós precisamos definir o que são bens substitutos. Como o próprio nome diz, bens substitutos, são aqueles bens alternativos ou relativamente similares entre eles e o que o consumidor pode migrar o seu consumo. Desta forma, o que eu estou querendo dizer? Se eu tenho o aumento no preço de um produto, que é substituto de outro, ou seja, tem um aumento no preço de um produto A. Isso implicará no aumento da demanda por um produto 2, por um produto B. Haroldo, mas que negócio é esse? Vamos falar um exemplo mais simples. Se o preço da carne bovina aumenta, você substitui a carne bovina por carne de frango. Ou seja, aumenta o preço da carne bovina, você reduz o consumo de carne bovina. Cai a quantidade de carne bovina consumida. Por outro lado, aumenta a quantidade demandada e comprada, por exemplo, de frango, de aves, suínos, de forma geral. Então, esta é a visão de bens substitutos. Aumenta o preço de um produto, aumenta a quantidade de outro produto sendo consumida. Isso em economia, nós dizemos o seguinte, que eu tenho a elasticidade preço cruzada da demanda positiva. E quando a elasticidade preço cruzada da demanda for positiva, nós temos bens substitutos. Antes de continuarmos, vamos só elucidar o que eu estou querendo dizer com essa tal de elasticidade preço cruzada da demanda. Eu nada mais do que estou falando de uma razão, uma divisão, onde eu tenho no numerador a variação percentual da quantidade de um bem e no denominador a variação percentual do preço de outro bem. Portanto, esta é a definição clássica de bens substitutos. Bens que têm elasticidade preço cruzada da demanda positiva e que são considerados substitutos pelo consumidor em relação a preço. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês é, tendo entendido esta definição de bens substitutos, quando nós olhamos para os celulares, os smartphones de forma geral, nós podemos dizer que Android e iPhone são bens substitutos? No caso de Android e iPhone, eles possuem as mesmas funcionalidades e relativamente semelhanças parecidas, de tal modo que podem ser considerados bens substitutos. No entanto, não acontece para todos os consumidores. Alguns consumidores são muito mais fiéis à marca e não veem essa semelhança, de tal modo que para estes consumidores são bens substitutos muito fracos. Vou exemplificar de uma outra forma. Imagine a sua avó adquirindo o primeiro smartphone. Qual será o processo decisório que ela fará para escolher entre um Android e um iPhone? Tenho certeza que ela escolherá baseado na funcionalidade, naquele que tiver a melhor experiência para o usuário e, também olhando para a questão, preço. Portanto, para os usuários de primeira viagem, certamente iPhone e Android são bens substitutos. Vamos, então, imaginar toda essa discussão aplicada para o conceito de Androids e iPhones. E vamos aqui retomar para a nossa velha tesoura marchaliana. Imagine que eu tenha uma situação de equilíbrio entre oferta e demanda por Androids. No entanto, vamos imaginar aqui que eu tenha uma redução no preço dos Androids, trazidas, por exemplo, por uma redução de custo fruto de uma nova tecnologia de produção. Ou seja, eu tenho um deslocamento da oferta para a direita. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, que agora eu tenho um novo ponto de equilíbrio, onde eu tenho um aumento da quantidade vendida de Android e redução no preço dos Androids. Automaticamente, se eles forem bens substitutos, o que isso provocará nos iPhones? Isso provocará o efeito contrário. Ou seja, se forem substitutos, eu tenho uma redução na demanda por iPhones. Desta forma, eu tenho uma queda na quantidade vendida e consumida de iPhones. Tendo entendido esta visão, vamos agora retomar para aquela nossa discussão sobre elasticidade preço cruzada da demanda. Olha só que interessante. Vamos imaginar que os preços dos Androids caiam 10%. Neste caso, nós podemos até esperar uma queda na demanda por iPhones de 2%. Ou seja, se eu relembrar aquela nossa ideia de elasticidade preço cruzada da demanda, eu estou fazendo 2 dividido por 10, o que me daria uma elasticidade preço cruzada da demanda de 0,2. Uma elasticidade preço cruzada da demanda positiva e indicando que eles são bens substitutos. Mas vamos voltar ao exemplo lá da minha avó ou da minha mãe comprando o seu primeiro smartphone. Ela, certamente, tem um apego menor à marca. Ou seja, não tem uma fidelidade tão forte à marca, priorizando preço e experiência, facilidade de uso. Portanto, no caso delas, deste grupo de usuários, certamente nós teremos uma elasticidade preço cruzada da demanda muito mais alta do que neste exemplo que dei para vocês de algo como o 0,2. Mas vamos continuar esta nossa discussão. Quando nós falamos de bens substitutos, estamos olhando para preço. No entanto, nem tudo ao longo da nossa decisão sobre a compra e o consumo de um produto diz respeito a preço. Aliás, preço passa a ser apenas uma das variáveis no processo de tomada de decisão. Geralmente, como passamos diversas horas dos nossos dias plugados nos nossos celulares, nós estamos muito mais preocupados em celulares que atendam às nossas necessidades, que tenham as funcionalidades que desejamos, de tal modo que nem sempre escolhemos o mais barato. Em outras palavras, pessoal, o que é interessante é que a nossa demanda por celulares é bastante inelástica a preço. Ou seja, priorizamos diversos atributos como funcionalidades, integração, facilidade de uso do que necessariamente o vetor preço. Algo que é interessante, que uma pesquisa nos mostra, é que os iPhones, os celulares produzidos pela Apple, são cerca de 25% mais caros do que os Androids. No entanto, porque isto não tem promovido uma migração intensiva de iPhone para Android. Embora isto esteja acontecendo, este processo só não é mais intenso em função da questão de fidelidade à marca. Quando falamos de fidelidade à marca, este é um nome que nós costumamos dizer em inglês de lock-in, ou em português como aprisionamento. Você acaba se aprisionando aquela marca pelos benefícios que ela oferece, por exemplo, a tal da compatibilidade. Quer um exemplo desta tal compatibilidade? Basta você trocar de iPhone. Quando você troca de aparelho, provavelmente os seus contatos são transferidos integralmente e de uma facilidade muito melhor do que se você comprar um Android e precisar fazer essa transferência de contatos. Ou seja, isto acaba sendo um desincentivo à mudança. Além dessa questão da compatibilidade, os usuários da Apple também olham para produtos que são complementares, ou seja, poder usar o celular junto com o Mac ou junto com a TV. Além disso, a questão da Apple ter sido um pioneiro no mercado de smartphones. O iPhone, por muito tempo, se beneficiou e teve uma posição dominante em função da sua vanguarda e da sua posição inicial. No entanto, este processo, mesmo com a fidelidade à marca, tem se alterado ao longo do tempo, em função dos avanços crescentes e rápidos dessa indústria, especificamente do enorme avanço promovido por outros celulares e outras marcas. O que eu estou querendo dizer é que é uma indústria que avança rapidamente e numa velocidade muito grande. Portanto, a dominância inicial não será a garantia de que ela ainda será dominante de mercado. Desta forma, no curto prazo, tal como comentei com vocês, nós podemos ser efetivamente mais inelásticos a preço. No entanto, com o ingresso de novos celulares, celulares mais tecnológicos, com mais funções do que nós temos hoje disponíveis, certamente no longo prazo nós seremos muito mais sensíveis a preço. De tal modo que no longo prazo, certamente iPhone e Android serão muito mais substitutos perfeitos. That's all folks, isso é tudo pessoal. Hoje nós fizemos uma discussão interessantíssima em relação a bens substitutos. E mostrando que nós consumidores nem sempre tomamos uma decisão olhando especificamente para preço. E que cada vez a nossa decisão passa a olhar para outros atributos que não preço.